Hoje eu trago pra vocês as contras indicações do Capim Santo Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, como prometido, hoje mais uma vez trazendo pra vocês uma contra indicação E hoje eu venho falar pra vocês a respeito do chá do Capim Santo ou Capim Cidreira ou Capim Limão São como elas são conhecidas Muitas pessoas confundem com a erva cidreira, mas não é a mesma coisa não, tá gente? Este chá, ele é contra indicado para mulheres grávidas Pois pode provocar o aborto devido ao relaxamento da musculatura uterina Contra indicado também para lactantes, ou seja, mulheres que estão amamentando Este chá, ele não deve ser dado para crianças com menos de 12 anos Em altas doses pode causar sonolência, diarreia, hipotensão arterial, fraqueza e sedação Este chá, gente, ele pode causar queimaduras no local Caso você utilize a planta para aplicar em algum lugar do corpo Se você for se expor ao sol, ele pode sim te causar queimadura Porque ela é uma planta cítrica Bom gente, o vídeo de hoje é esse Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, gente, não esquece de deixar o like aí, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve, aperta o sininho Para todas as vezes que eu postar um vídeo novo Você receber aí na sua casa, tá? E compartilha aí para os amigos, para as primas Para os irmãos, para a família toda Faz o meu canal crescer aí, tá bom gente? Estou precisando, me ajuda também, tá? Bom, se você ainda não me segue no Instagram Não deixa de me seguir a minha, minha filha A nossa loja virtual Natural Jet Semany Que está precisando de um produto natural Vai lá no nosso site que nós temos um montão E com preços incríveis Preços que você geralmente não encontra em outros locais, tá? Um beijo enorme no coração de todo mundo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau, tchau!